Deficientes, ou seria mais correto dizer eficientes. No STJ, servidores, estagiários e terceirizados com algum tipo de deficiência tem espaço e incentivo para trabalhar. Eu nunca tive o privilégio de trabalhar em uma área privada. Consequência de quê? Consequência da minha deficiência visual. Apesar de que existe uma lei aí que reserva uma porcentagem de vaga para os deficientes. A lei criada para garantir emprego aos portadores de necessidades especiais completou 18 anos. Segundo a legislação, as empresas com mais de 200 funcionários precisam reservar 2% das vagas a pessoas com algum tipo de deficiência. Esse percentual vai aumentando de acordo com o tamanho do estabelecimento e chega a 5% para empresas com mais de mil empregados. Mas apesar da lei ter atingido a maioridade, ela ainda não garante pleno acesso ao mercado de trabalho. Pelo último censo, 24 milhões de brasileiros apresentam algum tipo de deficiência. Desses, apenas 10% tem carteira assinada. Hoje no Distrito Federal nós já temos bastante empresas, um número elevado de empresas que precisam contratar para o cumprimento de cotas de deficientes em suas empresas. O que nós estamos tendo a preocupação e estamos passando para o comércio e para a indústria é que eles devem abrir a vaga não pelas deficiências, mas sim pela competência que aquela pessoa pode ocupar naquele cargo. Dados do Ministério do Trabalho mostram que entre 2003 e 2008, mais de 2 mil empresas no Brasil foram multadas por não respeitar a norma. A resistência da iniciativa privada faz com que muitos busquem um serviço público, como foi o caso deste técnico judiciário. Eu optei a estudar para concurso devido a existir uma lei também voltada para a porcentagem reservada para os deficientes também, e foi por conta disso que eu corri atrás de estudar para concurso e hoje estou aqui no STJ. Fui muito bem recebido por todos e graças a Deus a função que eu desempenho aqui dentro é uma função que caiu certinho para o meu caso, apesar da minha deficiência visual. Garantir não só o acesso, mas também o ambiente de trabalho adequado para deficientes. É o principal objetivo do projeto Inclusão, criado em 2005 pelo Superior Tribunal de Justiça. Hoje o Tribunal da Cidadania tem mais de 60 pessoas com deficiência trabalhando. São servidores, estagiários e terceirizados. A ministra Nancy Andrigue abraçou a causa. Tem a finalidade de, primeiro, incluir essas pessoas, tratamento equalitário e principalmente, porque se nós pertencemos a um tribunal da cidadania, mais do que nunca, nós temos que incluir todos os cidadãos. Quem imaginava ter um cachorro circulando pelas sessões de julgamento? E funcionários com toda a facilidade para se locomover? Cenas que no STJ já são comuns. Aqui, o trabalho valoriza as diferenças e dá resultados. O desempenho normal, igual os outros, e eu acho que ainda soma a isso, porque eles ainda agradecem essa oportunidade, que antes era muito difícil, né? E eles chegaram felizes e fazem tudo para não perder essa oportunidade. Então, eu acho que o desempenho está ligado a isso. Então, eles não perdem tempo, né? O STJ já deu o primeiro pontapé com o projeto Inclusão Social. Todo ano é realizada a Semana da Acessibilidade, onde são promovidas oficinas e os deficientes praticam esportes com o objetivo de conscientizar a todos que circulam no tribunal sobre a importância e a capacidade deles. A capacidade, mesmo o interesse, mesmo a força de vontade, a única diferença é a oportunidade, né? Que às vezes eles não dão para a gente. A oportunidade de estudar, de desenvolver o seu trabalho, de desenvolver a carreira, mas a capacidade é a mesma. A oportunidade de estudar, de desenvolver o seu trabalho,